Música Beleza, moçadinha? Como é que tá? Tudo certinho? Vamos lá então, mais um exercício aqui ó, da CAF Medicina, da prova da medicina, exercício número 25 Música Que diz o seguinte ó, a gente tem aqui uma chapa, um material qualquer Que tá no formato de um setor circular, o que é um setor circular? Setor circular é um pedaço de pizza, tá lá, tá? Ele tem lá o teu ângulo central aqui de P sobre 4, tá? E temos o raio valendo 5 Aí o exercício pede o seguinte, diminua 20% do raio Mantenha o mesmo ângulo Qual vai ser a diferença entre o volume ou quanto que esse cara aqui vai perder de volume em relação ao primeiro Então eu coloquei aqui ó, então vai ser um cone 1 e um cone 2 Aqui eu já calculei ó, como ele pediu pra diminuir 20% Tá? Ou seja, aqui o raio de escala vai ser 80% daquele que ele pede 20% Daqui 80% de 5, então esse raio vai ser 4 Basta fazer o que então? Calcular o volume do cone, dos dois Como é que é o volume do cone? O volume do cone é a área da base vezes a altura, dividido por 3 Lembrando que todos os sólidos, menos a esfera, é a área da base vezes a altura Basta você dividir por 3 aquele que tem uma base só Beleza? Tirando lógico os troncos lá Beleza? Então vamos lá, a área da base vezes a altura Tá? Esse cone aqui que é uma coisa importante que eu preciso que você entenda Como é que eu transformo isso daqui num cone? Então imagina que isso fosse, por exemplo, um pano Tá? Você pegasse essa partezinha aqui e levantasse ela Ela tá aqui numa mesa, você pegaria essa parte aqui e levantava Se você levantar, esse A e esse B vão se unir Concorda comigo? Esse cara vai se unir, ele vai ficar desse jeito aqui, ó O meu cone, ó Aí, ó O meu A e o B vão estar numa mesma posição Eu vou juntar esses dois Portanto, esse cara que vai até o B, ó Esse aqui é o meu vértice Vértice, então do vértice é o B, do vértice é o A, 5 Eu tenho esse cara Como é que o nome disso no cone? O nome disso é geratriz, não é isso? Maravilha Bom, eu preciso do que, cara? Eu preciso, pra calcular o volume na área da base Vezes a altura Eu não tenho, nesse caso, nenhum dos dois Tá? Eu tenho aqui a minha altura do cone Vamos colocar aqui assim a altura Fechou? E eu não tenho também o meu raio Então eu vou ter que fazer o meu raio E calcular o raio Tá? Como é que eu vou fazer isso? Duas incógnitas Tudo bem que aqui você poderia pensar em pitágoras Mas pra começar Esse cara a gente nem tem A gente nem tem um nem o outro Então duas incógnitas não vai dar pra resolver O que eu vou fazer? Você vai pensar comigo aqui, ó Olha que a gente uniu A e B Esta voltinha aqui, ó Esse pedaço aqui Vai ser exatamente esta volta toda aqui A minha circunferência na base Concorda comigo? A hora que eu fechar Eu fechei ele vai dar a volta Vai desunir aqui Basta eu calcular esse cara Esse cara aqui eu vou chamar ele de L Tá? Vou pegar aqui uma corzinha diferente aqui Vou chamar ele de L Por que L? Porque é a medida linear Desse meu setor circular Vamos calcular o L aqui, então? Deixa eu ver Como é que eu calcularia o L? O meu L Ele é uma proporção Como assim é uma proporção? Imagina que isso aqui fosse a pizza toda Tá? Isso aqui é um pedacinho Então se você pegasse esse ângulo como 90 graus Ou como 180, melhor dizendo 180 seria metade da pizza Metade Se fosse com 90 graus seria 1 quarto Então é sempre a proporção em relação ao todo Tá? Do ângulo Então eu tenho assim uma proporção Esse cara aqui se eu dividir 180 Pi é 180, né? 180 dividido por 4 Tá? Eu vou ter 45 45 é 1 oitavo do total 1 oitavo Se você pegar 360 Dividir por 4 Tá? Você vai pegar 90 graus Se você dividir de novo por 2 Que é o 45 Vai ficar 1 oitavo Dá pra entender isso? Só pra você se ligar Se eu dividir na metade 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 Olha lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 1 oitavo Tô pegando só uma parte Que é o 45 graus É a metade do novento Tô pegando uma parte Só o 1 oitavo 1 oitavo do todo Do comprimento todo Como é que é comprimento Mesmo a circunferência? 2 pi R 2 pi R Qual é o raio Dessa circunferência? 5 Tá ali Fechou? Então o meu L Aqui vai dar conta Dá uma simplificada aqui Abraço Abraço Vai ficar então 5 pi Olha lá 5 pi Sobre 4 Descobri o L E o meu L É a volta toda Dessa circunferência aqui Não daquela Dessa nova que a gente fez Puxando o paninho Então este comprimento Que é com esse L Esse 2 pi R Tem que dar o mesmo comprimento Do L Que é 5 pi Sobre 4 Igual Então está aqui Veja bem Agora eu tenho o comprimento Dessa circunferência aqui A base Do meu paninho Igual ao comprimento do L Está aqui 5 pi sobre 4 O 2 passa Dividindo 5 pi Sobre o raio Maravilha Se eu já tenho o raio Vou usar o Pitagorex Aqui Pode ser O Pitagorex Para descobrir a minha altura Vamos lá Vou fazer aqui Como é que eu vou fazer Essa altura então Vai ficar assim 25 Que é a hipotenusa É igual a H ao quadrado Mais 5 Sobre 8 Ao quadrado Bora lá Para você continuar Cuidado Para não errar Vamos com calma Isso aqui vai ficar assim 25 menos Lá é 25 sobre 64 É igual a H ao quadrado Fechou? Beleza Achando o mínimo aqui Jesus É uma coisa enorme Aqui 64 vezes 25 Então eu tenho uma calculadora Aqui Deixa eu ver na calculadora Então eu tenho lá 25 vezes 64 Para ganhar 1600 1600 Menos 25 É igual a H ao quadrado Fechou? Maravilha 1600 Menos 25 Vamos lá Menos 25 Isso vai dar 1575 Sobre 64 Jesus Beleza? Bom O que eu tenho que fazer? Achar a raiz Não tem jeito Vamos achar a raiz Isso aí Eu tenho que fatorar Aqui debaixo já está show É 8 Raiz de 64 É 8 Raiz de H ao quadrado É H E agora 1575 Não tem jeito Vamos aproveitar aqui 1575 Para a gente aproveitar o traço Para ganhar tempo Vamos lá 1575 5 com 5 10 11 18 Então dá por 3 Vamos lá Dividido por 3 525 525 5 com 5 10 2 Dá por 3 ainda 525 Dividido por 3 175 8 com 7 15 Não dá mais por 3 Dá sim, né? 7, 8 Dá 13 13 não dá por 3 Então tem que tentar por 5 Dividido por 5 Vai dar 35 Que dá por 5 de novo Que dá 7 7 dá 1 Se eu vou tirar a raiz Então sai o 3 Sai o 5 E fica o 7 3 vezes 5 15 Raiz de 7 Que não tem o que fazer Maravilha Temos então aí O nosso cálculo Vamos lá calcular então O volume do primeiro cone Como é que é mesmo o volume Que eu falei A área da base Então pi R ao quadrado Olha lá o R ao quadrado Que é 25 sobre 64 Vezes a altura Que é Jesus 15 raiz de 7 Sobre 8 Beleza? Isso tudo ainda Dividido por 3 Maravilha? Então tá Fazendo essa continha Rapidamente aqui Volume o meu vai dar Dá para simplificar Alguma coisa aqui? Jesus Não sabe como dá Rapidinho o resultado Então tá Eu não vou fazer essa conta não Porque está muito grande 25 vezes 15 Raiz de 7 Sobre 3 Vezes 64 Vezes 8 Beleza? Aqui dá para dar uma simplificadinha Malemar Então isso aqui vai ficar assim Quer ver? Esse daqui Com esse daqui Por 3 Vai ficar 5 Eu vou ficar Que o meu volume 1 Vai ficar 125 Raiz de 7 Sobre Sobre 64 E esse cara E esse cara aqui O meu L 2 Vou pegar De uma corzinha diferente Vou chamar esse L Aqui Quanto é que vai medir o L? Eu vou pegar Que o meu L Vai ser um pedaço Da minha pizza Toda Então é uma proporção De novo É o mesmo cara Então é um oitavo Um oitavo Um oitavo do todo Todo é 2 Pi R Quanto é que é o 2 Pi R aqui? R meu é 4 Fechou? O meu L Vai ficar igual Dá pra simplificar Dá pra simplificar Vai ficar 2 aqui 2 com 2 Vai ficar então Que o meu L Vai valer pi Maravilha Meu L valendo pi Eu já sei que tudo isso aqui Vai valer pi também Esse cidadão Todo aqui vai valer pi Então quer dizer que Este meu raio Agora Vou até colocar uma corzinha diferente Este é o meu raio Este meu raio agora Tá? O comprimento dele Lá todo Vamos colocar aqui certinho 2 pi R Que é a volta toda Tem que ser igual ao L Que é pi Portanto Abraço Abraço O meu raio Vai ser igual a Min Maravilha? Já que tem o meu raio Eu amei Falta aqui Volta descobrir a Altura Tá? Se eu tenho então Minha altura ali Vou fazer pitágonex de novo Vai ficar 4 ao quadrado É igual a H ao quadrado Mais R ao quadrado Que vai dar 1 quarto Vou ficar assim 16 menos 1 quarto É igual a H ao quadrado Vamos achar o mínimo aqui Que é 4 Vamos dar uma apertadinha aqui 4 vezes 6 64 menos 1 É igual a H ao quadrado Portanto Meu H Vamos tirar a raiz aqui Raiz de 4 É 2 Fechou? 63 Vou lá no cantinho Aqui 63 Dá por 3 Dá 21 Dá por 3 Dá 7 Por 7 Dá 1 3 Sai E o 7 Fica lá Maravilha Vamos calcular o volume dele Então O volume do segundo Como é que ficou o volume do segundo ali? Deixa eu ver Vai ficar Área da base Então Área da base é Pi R ao quadrado Que eu já sei que é 1 quarto Beleza? Vezes a altura Que é 3 Raiz de 7 Sobre 2 Todo mundo Dividido por 3 Beleza? Funda? Fechou? Então o volume 2 Vai ser Vai dar para dar uma melhoradinha aqui Pi Que multiplica 3 Raiz de 7 4 vezes 2 Vezes o 3 Porque é divisão de fração Primeiro vezes o inverso de segundo O volume do segundo Cidadão aqui Vai ser igual Dá para dar uma melhoradinha aqui Pi Raiz de 7 Sobre 8 Maravilha Agora é só a gente ver Esse volume 2 Em relação ao volume 1 Quanto é que ele caiu? Pode fazer a regra de 3 Pode fazer a regra de 3? Pode Então será que é o seguinte 125 Raiz de 7 Sobre 64 Vezes 8 É 100% Tá? E Pi Raiz de 7 Sobre 8 É x% Então a gente tem aqui Então a gente tem aqui Regra de 3 Vamos fazer a regra de 3 Comparando ali O volume do 1 100% O volume do 2 X% Multiplicamos em cruz Temos esta conta aqui Esse cara aqui Passa dividindo Esse 2 se multiplica Tá aí, beleza? De cima Igual de cima A gente corta Pi raiz de 7 Pi raiz de 7 A gente corta Embaixo 8 Embaixo 8 Cortamos Sobrou então o que? Sobrou 100 em cima E 125 Sobre 64 Embaixo Beleza? Extremos pelos meios Ou primeiro menos inverso do segundo A resposta deu então Que ia equivale a 51,2% do primeiro Quanto que ele perdeu? Então o que que ele vai fazer? 100% Menos 100% Menos 51,2% Resposta 48,8% É o que ele perdeu Beleza? Pule, moçadinha Show de bola Então tá Legalzinho pra gente dar uma Sempre na CAF tem Sempre tem alguma coisa de volume Beleza? Pro próximo